Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal, gente, a nossa aula da semana. Eu trago pra vocês esse lindo trilho de mesa, feito aqui com esses motivos quadradinhos, esses square. Eu vou usar o meu como trilho de mesa. Mas, gente, dá pra vocês trabalhar uma infinidade de trabalhos com esse mesmo square que eu vou passar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês como faz a união. Você pode trabalhar com barbante, pode trabalhar com fio 4, tá bom? Fazer como vestuário. É só mudar a espessura do fio que você tem aí uma diversidade. Pode fazer como jogo americano, capas de almofada, mantas. Sabe aquela sobrinha de fio que a gente sempre tem aí em casa? Sobrou um pouquinho? Faz um square. Sobrou mais um pouquinho? Faz outro de outra corzinha. Vai unindo, vira aquela manta super colorida pra usar no quartinho de criança, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Bom, esse meu trilho aqui, ele ficou medindo um metro e meio de comprimento e cinquenta centímetros de largura. No final da videoaula, eu vou falar pra vocês exatamente quantos square eu fiz para chegar nesta medida. E você vai precisar de oitocentas gramas de fio para a confecção de todo esse trilho, caso você for fazer um trilho também. Inclusive, até a execução dos tasséis aqui, tá bom? Eu usei quatrocentas gramas do Barroco Maxcolor Fio 6 nessa cor maravilhosa, que é a Coral Vivo 4004. Quatrocentas gramas é o suficiente, tá? Como eu intercalei com duas cores, eu usei também esse Barroco Maxcolor Fio 6, que é um rosinha bem mais clarinho. É o 3346. Caso você for fazer tudo de uma cor só, oitocentas gramas é o suficiente. Gente, usei também agulha para crochê 3,5mm, essa daqui de duas pontas que eu sempre uso em meus trabalhos, que é da Círculo. Tesoura para os arremates e cola pano para os arremates finais. E lembrando sempre, gente, que todos esses materiais, vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Amarinho São José, que é nosso parceiro. O link está passando aqui em rodapé do seu vídeo, conta também logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, vamos dar início à nossa aulinha de hoje, e depois me conta aqui nos comentários que peça que você vai fazer utilizando esses squares aqui, que eu quero saber, tá bom? Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui nosso trabalho dando aqui a nossa laçadinha inicial. Eu vou subir aqui três correntinhas, tá? Feito aqui a laçadinha inicial, uma, duas, três correntes. Feito as minhas três correntes, eu laço o fio, volto lá na minha primeira correntinha trabalhada, pego só numa alcinha, tá, gente? Olha, e faço um meio ponto alto. Dou aquela alongada no meu fio pra ficar na mesma altura, laço e puxo duas cordinhas e paro. Laço novamente, volto lá na primeira correntinha trabalhada, mais um meio ponto alto. Sempre dando aquela alongada pra ficar na mesma altura. Laço o fio, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três cordinhas na agulha, laço e puxo todo mundo junto. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento por oito vezes. Então, eu já fiz a primeira. A segunda, subo três correntes, uma, duas e três. E repito novamente. Laço o fio, vou na primeira correntinha, pego só numa alcinha. Dou aquela alongada pra ficar na mesma altura. Laço, laço, puxo duas cordinhas e paro. Novamente, mais um meio ponto alto. Vou lá na primeira correntinha trabalhada. Sempre dando aquela alongada pra ficar na mesma altura. Laço, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três laçadinhas na agulha, laço, puxo todo mundo junto. Já é meu segundo motivo aqui, vamos chamar de motivo. A gente precisa ter oito motivos, tá? É só ir repetindo mais uma vez. Três correntes, laço o fio, volto lá na primeira correntinha, alongo o meu fio pra ficar na mesma altura. Laço, puxo duas cordinhas e paro. Novamente, laço, volto na primeira correntinha. Dou aquela alongada, laço, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três laçadinhas, puxo todo mundo junto. Já é meu terceiro motivo. Vou completar oito e já volto com vocês. Concluindo aqui, meu último motivo. Três correntes, laço o fio, volto na primeira correntinha. Dou alongada, laço, puxo duas cordinhas e paro. Mais um meio ponto alto, volto na primeira correntinha. Dou aquela alongada, puxo duas cordinhas e paro. Laço e puxo as três cordinhas. Mais oito motivos, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, você vai juntar esses motivos de uma maneira que eles não torçam, tá, gente? Pra ficar errado, olha. Tem que ficar assim. Certinho. Uniu aqui, não pode ele virar dessa forma, olha. Tem que ficar retinho. Então, é só você unir pontinha com pontinha. Deixa esse fio que você está trabalhando pra cima, olha. Vem aqui bem no pezinho, naquela primeira correntinha onde iniciamos tudo. Entrou com a agulha, buscou aqui o fio, deixa ele pra cima, pra facilitar o fechamento. Busca o fio, passa aqui por dentro e por dentro da laçadinha. Ajusta, olha, fica certinho, tá? Ele não vira, não pode torcer esse círculo inicial com esses oito motivos. Deixa eu fazer mais uma vez, pra não ter dúvidas. Estamos assim, oito motivos pronto. Você não deixa ele torcer. Faz dessa forma aqui. Vem na primeira correntinha onde iniciamos tudo. Entra com a agulha, deixa o fio qual você está trabalhando, olha, para cima. Busca ele aqui, passa por dentro e por dentro da laçadinha. Fechamos o nosso círculo inicial. Bom, daqui a gente vai fazer agora quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Nossa primeira alça. Pulo esse motivo, vem aqui, ó, na correntinha, bem no pezinho do segundo motivo. Esse todo eu pulo. Vem bem na correntinha do próximo motivo, tá? Um ponto baixo. Fiz aqui uma alça de quatro correntes. Agora, eu faço uma alça de seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem no pezinho do próximo motivo, eu pulo todo esse motivo. Vem no pezinho do próximo motivo, ó. Na primeira correntinha, um ponto baixo. E agora, nós vamos intercalando. Quatro correntes, seis correntes. Quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Vem no pezinho do próximo motivo. Aqui, ó, na primeira correntinha, um ponto baixo. E agora, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem no pezinho do próximo motivo. Sempre aqui, olha, na primeira correntinha, tá? Um ponto baixo. Quatro correntes. Vem no pezinho do próximo motivo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aqui, foi onde nós iniciamos o primeiro cordão. De quatro correntes. Eu venho bem aqui no pezinho do pontinho baixo, olha. Pego nas duas alcinhas, um baixíssimo. Então, ficamos assim, ó. Com quatro alças de seis correntes e quatro alças de quatro correntes. Certo? Pra gente dar continuidade agora, a próxima carreira, eu tenho aqui, olha, à frente, a minha primeira alça de quatro correntes. Eu entro na primeira correntinha, pegando só em uma alcinha, e faço um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo, pegando só em uma alcinha. E agora, eu posso fazer direto aqui por dentro, um ponto baixo. Assim, eu fico, já, olha, no meio do meu cordão de quatro correntes. Laço o fio, venho na minha alça de seis correntes e faço quatro grupinhos de três pontos. Um, dois, três pontos altos e duas correntes de intervalo. Mais um grupinho de três pontos. Um, dois e três. E duas correntes de intervalo. O terceiro grupinho de três pontos altos. Dois e três. Duas correntes de intervalo. E o meu último grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Então, eu fico aqui com quatro grupos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Todos intercalados com duas correntes de intervalo. Feito isso, eu venho aqui na minha alça de quatro correntes e prendo com ponto baixo. Laço, venho na próxima alça de seis correntes e repito, quatro grupinhos de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes, mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, aqui meu terceiro grupo de três pontos altos, tudo na alça de seis correntes. Se você tiver o ponto muito larguinho, você pode ir dando aquela ajustadinha, ó, puxa, pra eles ficarem todos alinhados aqui, tá? Meu terceiro grupinho, duas correntes e aqui meu último grupo de três pontos altos. Completando, então, quatro grupos de três pontos, venho na minha alça de quatro correntes e prendo com ponto baixo. E sigo repetindo, agora é alça de seis pontos, seis correntes, aliás, perdão, quatro grupinhos de três pontos altos. Todos com duas correntes de intervalo entre um e outro, tá? Finalizando aqui meu último grupinho de três pontos altos, lembra, gente, sempre dá aquela puxadinha, tá? Pra não ficar muito apertado aqui os seus grupinhos. Meu último grupinho de três pontos altos, completando quatro grupos. Venho na alça de quatro correntes, prendo com ponto baixo. E aqui, olha, minha última alça de seis correntes, ou seja, meu último grupinho aqui, né? De quatro grupinhos de três pontos altos. Já fiz o primeiro, duas correntes, o segundo. Duas correntes. Fiz aqui meu terceiro grupinho, duas correntes, e meu último grupo de três pontos altos. Dá aquela ajustadinha, aqui o segundo e o terceiro. Quatro grupos de três pontos altos. Ficamos assim, olha, dessa forma. Pra finalizar, aqui foi aquele meu primeiro pontinho baixo. Onde a gente caminhou com ponto baixíssimo e já fizemos o primeiro baixo. Eu venho no pontinho baixo, olha, pegando as duas cordinhas, busco o fio ponto baixíssimo. Neste caso, como é o nosso primeiro motivo, a gente já pode cortar aqui o fio. Deixo uma pequena sobrinha pra fazer o arremate. Eu passo por dentro dessa laçadinha, olha, e dou um nozinho. Depois eu faço o meu arremate. Nosso primeiro motivo. Vocês viram aí na imagem, que o segundo trabalho meu, eu fiz colorido, em duas cores. Então, eu vou intercalando. Próximo motivo agora que eu vou fazer a união, eu vou usar já esse mais clarinho aqui. Fica a seu gosto, você pode fazer tudo de uma cor só e à medida que você preferir aí. Você pode brincar com as cores, usar sobrinhas de fio, pode fazer capinhas de almofada. Gente, é só usar criatividade, você tem uma infinidade de maneiras de usar esse motivo e fazer muitos trabalhos lindos aí pra sua casa, tá? Então, agora eu vou fazer mais um motivo na outra cor. No entanto, a gente não vai trabalhar até o final e cortar o fio, tá? A gente já vai fazer a nossa união aqui e eu vou vir juntinho com vocês. Bom, pessoal, vocês repararam que agora é só repetição, tá? Eu fiz aqui, olha, meus oito motivos. Vou fechar. Então, eu não vim mostrando pra vocês que é exatamente igual, eu já expliquei. Junto aqui as duas partes, deixo o fio, o qual eu estou trabalhando, para o lado de cima pra facilitar, olha. Busco aqui o fio ponto baixíssimo, passo por dentro da laçadinha. Então, o meu elo fica assim, certinho, ele não fica torcido, certo? Inicio as minhas alças, sempre uma de quatro e uma de seis correntes. Uma de quatro correntes e uma de seis correntes. Inicio com a de quatro correntes, três e quatro. Sempre pegando, olha, na primeira argolinha, primeira correntinha do próximo motivo. Prendendo com ponto baixo. Agora, são seis correntes, três, quatro, cinco, seis. E sempre na primeira correntinha do próximo motivo. E vou intercalando. Quatro correntes e seis correntes. Finalizando aqui, minha última alça é de seis correntes. E aqui, olha, foi onde nós iniciamos minha primeira alcinha de quatro correntinhas. Prendo com ponto baixíssimo sobre o pontinho baixo, ok? Estamos assim. Agora, eu vou caminhar novamente. Eu tenho aqui a minha alça de quatro correntes. Eu venho na primeira correntinha, pego só em uma alcinha da correntinha, ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, pego só em uma alcinha, ponto baixíssimo. Agora, eu entro aqui por dentro da alça de quatro correntes e já faço direto um ponto baixo, que é onde a gente vai finalizar com o baixíssimo quando der toda a volta. Meu primeiro motivo aqui, de quatro grupinhos de três pontos altos, eu vou trabalhar até o terceiro grupinho. Portanto, eu laço o fio, venho na alça de seis correntes, faço meu primeiro grupinho. Um, dois e três pontos altos. Duas correntes. Mais um grupinho de três pontos altos, já é o segundo. E duas correntes. E aqui, meu terceiro grupinho de três pontos. Um, dois e três. Falta um grupinho pra me finalizar. Vou dar aquela ajustadinha pra abrir espaço. Estou com três grupos. Agora, eu faço apenas uma corrente de intervalo. Pego lá o meu primeiro motivo trabalhado. E venho aqui, nesse primeiro grupo. Qualquer um que você pegar, tá? De qualquer lado, olha. Mas, o importante é que seja aqui nesses grupos, onde a gente tem quatro grupos de três pontos altos. Eu vou vir na mesma posição que eu estou aqui. Aqui, falta um grupinho pra me finalizar. Ou seja, eu fiz três grupos e uma correntinha aqui nesse último grupo apenas. Nesse aqui, que já tá pronto, eu deixo três aqui, olha. Um, dois, três. E venho no intervalo entre o terceiro e o quarto grupo. Onde eu tenho as duas correntinhas de intervalo. Dou aquela erguidinha. Entro aqui no espaço. Um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço a outra uma correntinha que está faltando. Laço o fio, venho aqui na minha alça de seis correntes e finalizo o meu último grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Então, eu já fiz uma união aqui na minha peça, olha. Fica assim, ok? Feito isso, eu vou unir novamente aqui, olha. Um grupinho, eu tenho espaço e deixo três pra lá. Então, eu venho aqui, eu já fiz os quatro grupinhos, prendo com ponto baixo na alça de quatro correntes. Laço, venho na alça de seis correntes e faço meu primeiro grupinho de três pontos. Um, dois e três. Agora, neste aqui, eu já prendo, porque é o sentido contrário da nossa peça. Eles têm que ficar na mesma posição, olha. Tem um grupinho, eu já prendi e me restaram três. Tem um grupinho, vou prender e me restam três. Eles têm que ficar na mesma posição, tá? Então, feito o meu primeiro grupinho aqui, uma corrente, vou lá no meu motivo já trabalhado. Esse primeiro grupinho vem nesse intervalo, deixo três pra cá. Dou sempre aquela erguidinha na peça, venho no intervalo de duas correntes, prendo com ponto baixo. Faço a minha outra correntinha que está faltando, laço, volto lá na minha alça de seis correntes e termino, gente. Olha, eu só fiz um grupinho até agora, faltam mais três. Então, é só ir trabalhando normalmente. Aqui o meu segundo grupinho de três pontos. Um, Dois E três E você vai ajustando para que os pontos não fiquem muito tumultuados, vai dando aquela puxadinha de leve. Duas correntes, o meu terceiro grupinho na alça. Um Dois E três Duas correntes e meu último grupo de três pontos, na mesma alça ainda, que são sempre quatro grupinhos, tá? Vocês devem ficar atentos a essa observação. Então, um, dois, três, quatro. E olha, fica assim, certinho, tá? Na mesma posição. Feito isso, eu finalizo aqui o meu motivo. Fiz os quatro grupinhos, venho na próxima alça, prendo com ponto baixo. Próxima alça de seis correntes agora, é fazer os quatro grupos de três pontos. Sempre três pontos altos, duas correntes e mais três pontos. Quatro grupos na mesma alça de seis correntes. Finalizando aqui meu último grupinho dessa alça. Três pontos altos. Venho na alça de quatro correntes e prendo com ponto baixo. E aqui minha última alça de seis correntes. Quatro grupos de três pontos. Finalizando aqui meu último grupinho de três pontos altos. Um Dois E três Quatro grupos de três pontos. E aqui foi onde nós iniciamos, aquele primeiro pontinho baixo, eu entro aqui nas duas cordinhas, ponto baixíssimo. E aqui, nesse caso, podemos cortar o fio e já ir fazendo o arremate, tá, gente? Uma coisa que eu não deixo também é pra fazer os arremates tudo no final do trabalho, porque são muitos arremates, conforme vocês estão vendo aqui. Então, eu passo aqui por dentro dessa laçadinha, dou um nozinho. E já vou fazendo os meus arremates com o auxílio de uma agulha mais fininha, olha, é uma dica. Eu não gosto de deixar os arremates tudo pro final, porque depois dá aquela preguicinha, né? Então, eu já venho fazendo o arremate. Como que eu faço? Olha, eu procuro pegar aqui onde eu tenho bastante pontos. Então, eu venho trazendo esse fio com a agulha bem fininha, que facilita e agiliza o meu trabalho. Divido esse fiozinho em duas partes, é o mesmo arremate em todas as pontinhas que você vê aí pela frente. Vai fazendo e já vai fazendo o arremate, tá? Pego aqui um fiozinho, passo por dentro, dou uns dois nozinhos. Sempre vai ter esse pedacinho onde tem bastante ponto, aonde você pode fazer esse arremate e esconder o seu fio. A sobrinha agora, olha, eu venho passando aqui, aonde eu tenho esse grupo de muitos pontos. Depois, eu corto o excesso rente e pingo a cola pano da círculo. Então, a cada motivo que eu faço a união, eu já faço esse arremate. Pra que no final não fique muitos fios, eu olho aquilo tudo e bate aquela preguicinha. Corto rente, se quiser pode até passar por mais pontos ali, olha que tem bastante, e dou um pinguinho de cola pano aqui. Faço o mesmo procedimento com as outras pontinhas, tá? Eu vou fazendo e já fazendo o meu arremate. Uma outra dica que eu quero trazer pra vocês, que eu acho muito importante. Vocês estão vendo que eu tenho vários motivos já confeccionados aqui. Por quê, gente? Eu fiz isso pra facilitar a minha videoaula. Pra facilitar eu gravar pra vocês. Agora mesmo, eu vou vir com outro motivo, porém, na outra cor, que esse eu tô fazendo colorido. Mas, pra mim, fazer a união aqui agora, eu sou obrigada a desmanchar a parte até chegar onde eu devo prender com ponto baixo. Então, ou seja, trabalho em dobro. Então, não façam isso. Vocês estão vendo aqui, eu achei bacana falar. Vocês vão querer fazer todos os motivos e depois sair emendando. Poder? Pode. Mas é trabalho em dobro, né? Você vai ter que desmanchar, olha, até o seu primeiro motivo aqui, deixar três prontos. Que é a sequência do nosso trabalho. Olha, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz exatamente assim pra facilitar a videoaula. Pra eu agilizar mais aqui na aula. Mas não façam isso. Vai fazendo um a um individual e vai fazendo a união. Portanto, até aqui, vocês sabem todo o procedimento já. O nosso hélio inicial com os oito motivos. Depois, nossas alças. Uma alça de quatro, uma alça de seis correntes. E depois, a gente inicia nossos bloquinhos. Eu já estou aqui, olha. Um, dois, três. Pra fazer o quarto grupinho, eu faço apenas uma correntinha. E já vou fazer a minha união. Vocês viram? Eu precisei desmanchar, mas me facilitou aqui pra agilizar a gravação da videoaulaula. Ok? Por isso, eu adiantei. Vou unir aqui agora. A medida que você quer a sua peça, vai do seu gosto também. Se você quer fazer uma toalha de mesa quadrada, você vai unindo bastante assim. Depois, começa a unir aqui na parte de cima. Por exemplo, esse trilho menorzinho, eu uni três motivos. E já comecei a unir a parte de cima. Já este aqui que eu estou gravando com vocês, eu vou unir por mais motivos. E depois, começar a unir na parte de cima. Portanto, eu vou unir mais um aqui com vocês, pra vocês verem que é desta forma e é super fácil. Três bloquinhos já trabalhados. Uma correntinha. Vou lá no meu bloquinho já unido. Deixo três bloquinhos aqui. E venho no intervalo de correntinha entre o terceiro e o quarto. Dou aquela erguidinha na minha peça. Entro no intervalo de duas correntes e prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, uma corrente. Laço, desço no meu motivo e termino. Olha, o meu último grupinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, aqui eu já finalizei meu último grupo. Tenho quatro. Feito isso, eu venho na alça de quatro correntes e prendo com ponto baixo. Vou iniciar na próxima alça o meu primeiro motivo. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço apenas uma corrente, porque agora eu já devo fazer a união lá, tá? É o contrário, porque a gente tá indo no sentido contrário agora e deve ficar nesse cantinho também. Então, já fiz o primeiro grupinho, uma corrente. Vou aqui, ó, no primeiro grupinho, entre o primeiro e o segundo. No espaço de duas correntinhas, deixo três pra cá. Dou aquela erguidinha e prendo com ponto baixo. Ó, entro aqui, um ponto baixo. Feito isso, eu faço a outra correntinha, que me falta. Volto na minha alça de seis correntes e termino os meus grupinhos, que são quatro, eu só tenho um. Então, aqui eu faço o segundo. Duas correntes, o terceiro. Duas correntes e o meu quarto grupinho de três pontos. Finalizei aqui, quatro grupinhos estão completos e eu já fiz mais uma união. Olha, tem que ficar assim certinho, tá? Dessa forma. Feito isso, gente, é só dar continuidade aqui, olha, ao restante. Na alça de quatro correntes, a gente prende com ponto baixo. Na alça de seis correntes, a gente faz quatro grupos de três pontos altos. Finalizando aqui, vocês viram que, ó, olha, a quantidade de fio foi ideal, que eu já... Por isso que eu trabalhei tudo e depois eu desmanchei, tá? Feito aqui meu último grupinho, eu venho aqui, olha, no pontinho baixo inicial e prendo com ponto baixíssimo. E no caso, pode cortar o fio, o meu já tá cortado. Passo por dentro dessa laçadinha e dou um nozinho. E o arremate é como eu já expliquei pra vocês há pouco, tá? Então, agora, você pode ir unindo aqui na parte do comprimento ou largura, que seja a quantidade que você quiser desses motivos. Vai depender do que você vai fazer, capa de almofada, centro de mesa, toalha de mesa, até, gente, colcha pra cama, vestuário, enfim. Dá pra usar a criatividade, brincar muito e brincar com as cores também, como eu citei. Bom, eu vou unir mais alguns, como eu estou intercalando cores, agora eu vou vir com um rosa mais claro. E já venho mostrando aqui pra vocês a quantidade que eu fiz a união nesta peça. Porque nessa daqui, vocês viram que eu fiz três, já está ok, olha. Já seria pra mim começar a parte de cima, que muda um pouquinho. Vocês reparem que aqui a gente pega só em uma pontinha. Nessa união de cima, a gente já pega em duas pontinhas em cada cantinho, tá bom? Que eu já vou vir explicando pra vocês. A parte de cima, a união muda um pouco. Então, eu vou concluir aqui e já volto com vocês, tá? Bom, pessoal, eu fiz aqui a união de cinco motivos, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu quis finalizar assim, olha, com a mesma cor que eu iniciei aqui o primeiro motivo, ok? Gente, aqui, ó, é vocês que mandam. Vocês podem fazer a medida que vocês quiserem. No fio quatro, que é um fio mais fininho, dá pra usar como cortina. Você pode, vai sobrando fiozinho, você vai fazendo os motivos e vai emendando. Depois, usa como manta no quarto das crianças. Ou pra alegrar um cantinho aí da sua casa. É muito bacana esse trabalho. Você não precisa fazer no estresse, na correria. Pode fazer aos poucos, vai unindo os motivos. Tudo de uma cor só ou colorido com sobrinhas de fio, conforme eu citei. Dá uma bela manta pra sofá aí. Enfim, usa criatividade. Então, meu, olha. Aqui nessa parte, eu uni cinco motivos. Agora, a gente vai começar a unir a parte de cima, que é um pouco diferente. Porque a gente tem que prender nessas duas pontinhas aqui, ó. Duas aqui e duas aqui. Diferente daqui, onde a gente só fez em uma pontinha, olha. Uma aqui e outra aqui, ok? Vamos, então, iniciar a união aqui na parte de cima. Bom, pessoal, aqui, de certa forma, então, eu trabalhei a largura da minha peça. Eu escolhi dessa forma, tá? Então, essa é a largura da minha peça. E agora, eu vou começar a trabalhar pra cá, que será o comprimento da minha peça. E isso, quem define é você também, tá? Se você quer mais largo, pode colocar mais motivos. Depois, você começa a trazer pra cá, fazer uma peça quadrada. Enfim, é você que define. Mas, na minha peça, que vocês estão vendo aí, eu vou usar na mesa. E agora, eu vou começar a trabalhar o comprimento. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a união aqui na parte de cima. Bom, pessoal, já fiz aqui mais um motivo. Sempre da mesma forma que eu já expliquei pra vocês, tá? O que muda é a maneira onde a gente vai fazer a união. Reparem que aqui a gente já fez diferente. Eu fiz dois grupinhos de três pontos altos. Agora, eu faço apenas uma correntinha. Olha, meu primeiro grupinho que eu estou fazendo. Já fiz dois grupos de três pontos. Uma correntinha aqui no segundo. E vou fazer a união aqui, olha, subindo, tá? No comprimento. Eu tenho aqui meus quatro grupinhos de três pontos. Eu venho no segundo bloquinho. Um, dois. No intervalo entre o segundo e o terceiro. Eu tenho aqui um intervalinho de duas correntinhas. Um, dois. No intervalo entre o segundo e o terceiro. Já é diferente aqui, ó, na largura, tá? Vocês observem bem como que eu vou fazer toda essa união aqui. Já trazendo pra cá no comprimento. Porque depois é só você retornar a videoaula neste ponto pra fazer a outra fita, tá? Subindo o seu trabalho. Acrescentando no comprimento ou largura. Que seja o trabalho que você vai estar fazendo. É só voltar a videoaula neste ponto. Que você consegue fazer as outras fitas que a gente vai adaptando no decorrer do trabalho. Então, eu fiz aqui dois grupinhos. No segundo, uma correntinha apenas. Vem aqui no motivo já pronto. Um, dois grupinhos. Entre o segundo e o terceiro. Dou aquela erguidinha. No intervalo de duas correntinhas eu prendo com ponto baixo. Ou baixíssimo, se você preferir também. Dá super certo. Uma corrente. Volto lá no meu cordão de seis correntes. Falta dois grupinhos pra mim concluir. Eu faço o terceiro grupinho de três pontos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Dou aquela ajustada. Que falta mais um grupinho ainda. Vou lá no meu motivo já pronto. Eu tenho mais um intervalinho aqui à frente, olha. De duas correntes. Dou aquela erguidinha. Prendo com ponto baixo. Faço a outra uma correntinha. Volto lá no meu cordão de seis correntes. E finalizo. Meu último grupo de três pontos. Um. Dois. E três. Então, eu já fiz a união nesta pontinha aqui, olha. É por dois intervalinhos que a gente prende. Certo? E fiz aqui todos os grupinhos. Quatro grupinhos de três pontos. Feito os grupinhos. Agora, o procedimento é prender com ponto baixo na alça de quatro correntes. Prendo com ponto baixo. Laço, vou para o próximo grupo. Quatro grupos de três pontos. Faço o primeiro. Um. Dois. E três. Apenas uma correntinha. Vou lá no meu motivo. Tenho mais duas pontinhas aqui a serem presas, tá? Um intervalo aqui e um intervalo aqui. Primeiro e segundo bloquinho. Nos intervalos, a gente precisa prender assim como prendemos aqui. Então, eu venho aqui. No primeiro intervalinho, entre o primeiro e o segundo bloquinho, prendo com ponto baixo. Faço a outra uma correntinha. Desço na minha alça de seis correntes, meu segundo bloquinho. Três pontos altos. Feito o segundo bloquinho, uma correntinha apenas. Vou lá no meu motivo. Preciso prender mais uma vez aqui, ó. No intervalinho de duas correntes, tá? Primeiro bloquinho, segundo bloquinho, intervalo de duas correntes. Dou aquela erguidinha, prendo com ponto baixo. Faço a outra uma correntinha. Desço e termino. Meu terceiro bloquinho. Três pontos altos. Um, dois e três. Como é o meu primeiro motivo aqui, ó, na parte de cima, a gente prende por duas vezes aqui e duas vezes aqui. Acabou. Agora, eu termino de concluir o meu motivo. Não preciso prender em mais lugar nenhum, tá? No próximo, que a gente vai prender mais vezes. Então, eu tenho três bloquinhos, duas correntes, finalizo o meu último bloco de três pontos. Um, dois e três. Fiquei com quatro bloquinhos de três pontos altos certinho, todos concluídos. Prendo com ponto baixo na alça de quatro correntes e finalizo o restante, olha. Mais um grupo aqui, quatro blocos de três pontos altos na alça de seis correntes, normalmente. Primeiro bloco, duas correntes. Segundo bloco. Duas correntes. Terceiro bloco. Duas correntes e meu quarto e último bloquinho de três pontos. Concluído aqui, quatro blocos de três pontos, alça de quatro correntes, prendo com ponto baixo. E aqui, minha última alça de seis correntes, ou seja, quatro bloquinhos de três pontos. Finalizando aqui, meu último bloquinho de três pontos altos, estamos assim, prendo com ponto baixo, lá naquele primeiro pontinho baixo, aonde iniciamos a carreira. Ponto baixíssimo, e podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Lembrando que é bem bacana você já ir fazendo e ir arrematando tudo, tá? Passo por dentro da laçadinha e dou nozinho. Gente, prontinho, tá? Feita a união aqui na parte de cima, sempre é repetição. Quando você for unir a próxima fita aqui, ó, na parte de cima, ou seja, desta forma aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês terem uma base. Mais um aqui, depois na próxima fileira. Mais um aqui. Sempre esse primeiro motivo é desta forma que eu acabei de explicar. Portanto, é só voltar o vídeo nesta parte e unir aqui, ó, o próximo motivo na parte de cima. Agora, a gente vai fazer a união aqui do lado, que é diferenciado também. Por quê, gente? A gente vai unir aqui, nessas duas partes, e aqui também, tá? Depois, o próximo é exatamente igual a este que eu vou mostrar pra vocês. Você vai unir aqui, nessas duas partes, e aqui também. Então, o mesmo que a gente vai fazer aqui agora, você vai fazer neste, neste e neste. É repetição. Então, terminou? Vai aumentar mais pra cá? É a mesma forma que a gente uniu esse primeiro, aqui, depois os próximos, ok? Então, vamos fazer a união desse próximo aqui do lado. Bom, vamos lá. Pra unir esse próximo aqui do lado, meu motivo já está aqui pronto também. Reparem que eu tenho três bloquinhos de três pontos altos prontinho. Meu primeiro grupo, tenho três bloquinhos. Pra fazer o último, eu faço apenas uma correntinha e já vou lá fazer a minha união. Vou virar aqui pra facilitar, vou prender neste e neste, certo? Aqui eu venho no último também, deixo três, venho no próximo intervalo, entre o penúltimo e o último. Ou seja, entre o terceiro e o quarto, nesse intervalinho, pra ficar igual aqui, ó. Tenho três e vou prender. Deixo três e vou prender. Então, dou aquela erguidinha, entre o terceiro e o quarto, lá do motivo trabalhado. Na alça de duas correntes, no intervalo, eu prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, uma corrente. Volto na minha alça que eu estou trabalhando, falta um bloquinho pra me concluir. Então, eu faço meu último bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Tudo concluído aqui, meus quatro bloquinhos, e fiz a união. Então, prendo com ponto baixo na alça de quatro correntes. Laço, vou na próxima alça de seis correntes e inicio meus bloquinhos. Três pontos altos. Feito meu primeiro bloquinho, agora, toda vez eu vou fazer a união. Eu vou dar a volta, eu vou prender aqui, vou prender em dois aqui e dois aqui. Todos serão presos com ponto baixo. Fiz meu primeiro bloquinho, apenas uma corrente. Vou lá e vejo onde que tá meu próximo, aonde que eu vou pegar, olha. Aqui, primeiro bloquinho, intervalo. Deixo três pra lá. Venho no intervalo, prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, uma corrente. Volto na minha alça, só tenho um bloquinho, falta mais três. Eu faço o segundo, três pontos altos. E apenas uma corrente de intervalo, eu vou prender lá. Vou dando aquela ajustada, puxando pra ficar certinho. Ajusto a minha peça pra ver aonde que eu vou pegar agora, olha. Aqui desse lado, agora, já nesse primeiro intervalinho. Entre o primeiro e o segundo bloquinho. Aonde eu tenho livre, tá? Eu tenho um, dois, no intervalo entre o terceiro e o segundo. Vai ficar visível aqui, ó, o espaço de correntinha pra você prender. Então, eu ajusto a minha peça, dou aquela alongadinha, ponto baixo. Aonde você vê que tem espaço livre pra prender, você prende. Uma corrente, volto lá na minha alça de seis correntes, mais um bloquinho. Já é meu terceiro bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Uma corrente, vou lá no meu motivo. Tenho um espaço aqui à frente, olha. Aonde tiver espaço livre, você prende com ponto baixo. Sempre dando aquela levantadinha, venho no intervalinho, ponto baixo. Uma corrente, volto lá na minha alça, falta meu último bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Finalizei meus bloquinhos, quatro bloquinhos, tudo preso lá em cima. Minha alça de quatro correntes, prendo com ponto baixo. Vamos ver como que estamos. Olha, já prendi aqui e prendi aqui, faltam essas duas pontinhas. Então, eu continuo aqui a trabalhar a minha peça normalmente. Laço, venho na alça de seis correntes, primeiro bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Uma correntinha apenas, vou lá onde eu tenho espacinho. Aqui, duas correntinhas, prendo com ponto baixo. Uma corrente, volto lá embaixo, no meu trabalho, meu segundo bloquinho. Três pontos, uma corrente, volto lá na minha peça, no meu motivo, falta esse último espacinho aqui de duas correntes. Prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, uma corrente, volto e termino aqui. Aqui, eu tenho dois bloquinhos, aqui eu faço o terceiro. Um, dois e três. Como eu não tenho mais lugar a ser pego aqui agora, já tá tudo presinho, olha. Dois aqui, dois aqui e aqui, ó, tudo preso. Agora, eu posso terminar o meu motivo sem prender em lugar nenhum. Portanto, é só você analisar como que está o seu motivo aqui, olha. Eu tenho três bloquinhos de três pontos, falta mais um. Então, eu faço duas correntes normalmente e meu último bloquinho. Na mesma alça de seis correntes. Feito aqui meu último bloquinho, eu sigo meu trabalho normal. Alça de quatro correntes, ponto baixo. Próxima alça de seis correntes, quatro bloquinhos de três pontos. Todos com duas correntinhas de intervalo, tá, gente? Uma correntinha a gente faz somente quando a gente vai prender com ponto baixo lá no motivo já trabalhado. Quando não vai prender, é duas correntes de intervalo. Bom, feito aqui, quatro bloquinhos. Sem correntinha, meu último bloquinho, aqui foi onde iniciamos. Sempre naquele pontinho baixo inicial, um baixíssimo, e pode cortar o fio e fazer o arremate. Bom, gente, como eu citei pra vocês, então, agora é só repetição. Da mesma forma que eu uni esse aqui do lado, o próximo, olha, é o mesmo procedimento que eu acabei de explicar aqui. E quando você for fazer a próxima tira, tudo novamente, tudo igual. Portanto, você posiciona a sua peça de uma maneira que fica fácil pra você trabalhar. Tô com a peça desta forma, três bloquinhos de três pontos altos concluídos, uma corrente. O último eu faço depois que eu fizer a união lá, e sempre na mesma direção. Se eu tenho três aqui já trabalhado, eu deixo três aqui. Um, dois, três, e venho entre o terceiro e o quarto, no intervalo, um ponto baixo. Uma corrente, volto lá embaixo, e termino o meu último bloquinho, que me resta, né? Que me falta ser trabalhado, de três pontos. Feito isso, segue o trabalho normal, um ponto baixo na alça de quatro correntes. Próximo à alça de seis correntes. Primeiro bloquinho, eu faço, e já faço a união lá em cima, três pontos. Apenas uma corrente, vou procurando onde eu tenho intervalinho vazio a ser pego com ponto baixo. Ó, aqui eu tenho um, aqui eu tenho dois, e aqui eu tenho mais dois. É só ir trabalhando normal o motivo e ir prendendo. Então, fiz um bloquinho, uma corrente, vou lá em cima, prendo com ponto baixo, onde eu tenho o espaço livre. Prendeu com ponto baixo? Uma corrente, volta e termina aqui o seu bloquinho. Meu segundo bloquinho de três pontos, vai trabalhando e vai prendendo, até não ter mais espaço a ser pego. Uma corrente, meu próximo espacinho vai virando o trabalho, pra facilitar aí o manuseio, né? Aqui eu tenho já um espacinho de duas correntes, dou aquela erguidinha ponto baixo. Tô indo um pouquinho mais rápido, porque é exatamente igual fizemos aqui no anterior. Uma corrente, volto lá embaixo, meu terceiro bloquinho de três pontos. Feito aqui o terceiro bloquinho, uma corrente, vou lá em cima, aonde eu tenho espaço, aqui eu tenho espacinho de duas correntes, pontinho baixo. Faço a outra uma corrente, volto lá na minha peça, olha, sempre dá aquela ajustadinha também, tá? Olha, meu quarto bloquinho de três pontos. Finalizei aqui meu último bloquinho, está concluído aqui o meu motivo e já tudo pego lá com ponto baixo. Alça de quatro correntes, ponto baixo. Próxima alça, grupinho de três pontos. Meu primeiro grupinho, três pontos altos. Uma corrente, vou lá em cima na minha peça, tenho mais dois espacinhos aqui a serem pego. Vou no primeiro, um baixo, uma corrente, desço, mais um bloquinho. Uma corrente, vou lá no meu último espacinho que eu tenho a ser pego com ponto baixo, que é esse aqui. Dou aquela erguidinha, ponto baixo. Agora, não tem mais aonde pegar com ponto baixo. Uma corrente, volto aqui, eu tenho dois grupinhos ainda a ser finalizado, esse aqui é o terceiro. Três pontos altos. Agora sim, eu posso fazer duas correntes, porque não tem mais lugar pra prender lá em cima. E no mesmo espaço ainda de seis correntes, meu último bloco de três pontos. Agora sim, concluído, meus quatro bloquinhos de três pontos, alça de quatro correntes, ponto baixo. E aqui minha última alça, meu último bloquinho de três pontos altos, que são quatro no total. Sempre com duas correntes, porque não estou prendendo lá em cima com ponto baixo. Finalizando aqui, meu quarto e último bloquinho de três pontos, ponto baixíssimo, lá no ponto baixo, onde iniciamos a nossa carreirinha. Corte o fio e faça o arremate. O meu já tá cortado, passo sempre por dentro dessa laçadinha, dando nó. E o arremate é aquele que eu expliquei pra vocês lá no início, sempre o mesmo procedimento. Bom, pessoal, estamos assim, tudo feito a união. Agora, eu vou colocar mais uma fita aqui, inicia tudo novamente, tá? Conforme eu expliquei pra vocês. Vou colocar mais um motivo aqui, é só voltar o vídeo. O primeiro motivo é um pouquinho diferente. O segundo, a gente já precisa prender aqui e aqui. É só voltar o vídeo e ir colocando quantos motivos você desejar aí na sua peça. Eu vou adiantar bastante aqui a minha e já venho aqui finalizando juntinho com vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, já uni todos os meus motivos, né? Até chegar na medida que eu queria. Eu estou gravando aqui na minha mesa da cozinha, olha. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Que pega quase a mesa toda. Foi um total de 85 motivos que eu fui fazendo a união, tá? E esse trilho, ele ficou numa medida de 1,50m de comprimento por 50cm de largura. Eu optei não fazer nenhum bico de acabamento, mas você pode vir fazendo o leque aqui em volta, que fica bacana também. Ou se você tiver mais experiência no crochê, pode estar adaptando algum tipo de bico de acabamento aqui, tá? Eu optei em colocar tassel aqui nas pontinhas, nas quatro pontas. Inclusive, os meus tasséis já estão prontos. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou estar colocando ele aqui. E como que eu faço também esse tassel. Gente, esse aqui, que eu vou adaptar nesse trilho, eu fiz na mão mesmo, tá? Mas tem várias videoaulas aqui no meu canal. Onde eu explico exatamente como que você faz esse tassel pra adaptar em mantas. Enfim, pode fazer na medida que você precisar aí. Então, eu fiz ele bem delicadinho e vou colocar aqui, ó, nas quatro pontas, seguindo essa mesma tonalidade aqui. Inclusive, um novelo, como eu citei lá no início, de cada cor, de 400g, dá certinho, tá? Um de cada cor, pra você fazer todo esse trilho nesta medida. Se você optar em fazer tudo de uma cor só, 800g é o suficiente. Contando até já com a confecção dos tasséis aqui, tá joia? Bom, como sobrou bem pouquinho, olha, desse novelo, dessa corzinha mais escura aqui. Mas eu acredito que dê pra me fazer um tassel aqui ainda, olha. Como que eu fiz, gente? Eu usei a própria mão, quatro dedos, deixei uma sobrinha aqui. E fui enrolando, olha, uma, duas, três. Eu dei 18 voltas. Quatro, cinco. Prontinho, 18 voltas dessa forma. Eu corto, olha, aqui embaixo, rente essa sobrinha que eu deixei. E deixo aqui na minha mão, não vai atrapalhar em nada. Eu posso cortar outro pedacinho, olha, e vou deixando na mão. Mas se você não quiser fazer assim na mão, pega uma tampa de sorvete, tá? Que dá certinho também. Olha, cortei um pedacinho pra mim amarrar aqui em cima. Agora, rente ao meu dedo indicador. Então, aqui, com o auxílio de uma agulha. Eu entro aqui, olha, trago esse fiozinho pra cá. E posiciono ele bem rente aqui ao meu dedo indicador. Ó. Deixo ele bem retinho. A quantidade aqui de fio. Faço isso, tiro o dedo, ajusto. E agora, eu dou uns dois nozinhos bem apertados. Pode dar dois nozinhos, tá? Pra ficar bem firminho. E deixa esse excesso de fio aqui pra cima, que é onde a gente vai usar, olha. Pra estar prendendo aqui na nossa peça, tá? Assim como esse aqui que já tá pronto. Eu vou prender aqui no cantinho. Eu estou fazendo esse aqui só pra mostrar pra vocês, porque os meus quatro tasséis já estão prontos. Agora, eu ajusto aqui tudo certinho assim. Vou cortar... As dobrinhas. Pontinha por pontinha, ó. Muito fácil, rápido. Pode cortar essas que ficam um pouquinho maior também. Não precisa ficar todas iguaizinhas. Eu até gosto que fica desnivelado, sabe? Fica bem naturalzinho. Bom, prontinho. Agora, pra fazer essa bolinha aqui, a gente vai precisar de mais um pedacinho de fio. E olha pra você ver, o fio tá rendendo. Ainda vai sobrar fio de um novelo de 400 gramas, tá? Desta cor. Cortei mais um pedacinho. Ajusta aqui o meu tácio. Deixo aqui, olha, equivalente a um dedo. Posiciono, posiciono o meu fio, deixo uma sobrinha aqui pra cima, faço um elozinho aqui embaixo, olha, tipo um ezinho, tá vendo? E começo a circular, deixando um dedo ali sobrando esse fiozinho pra cima. Então, eu dou aqui umas cinco voltinhas, tá? Aperta bem, já é a segunda, terceira, quarta, e quinta volta. Se preferir, pode dar mais voltas aí. Aquele ezinho que eu deixei aqui, olha, aquele elozinho, agora eu pego esse fio que eu estava dando as cinco voltas e passo aqui por dentro. Passei aqui por dentro desse ezinho, eu vou puxar o fio e deixo ele à espera, tá? Deixo aqui, olha. E pego aquele fiozinho que eu deixei sobrando pra cima e puxo. E vai entrar aqui dentro, olha, das cinco passadas que eu dei. E já travou aqui o nosso tácio. Passou aqui por dentro, pode cortar esse excesso. E esse excesso maior aqui também, você já corta rente aos demais. E prontinho, gente, olha. Fica aqui pra você prender lá no seu trilho. E aonde eu vou estar prendendo? Nas quatro pontas, tá? Por exemplo, eu tenho essa quina aqui, olha. Eu tenho um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos. Um, dois. No intervalo entre o segundo e o terceiro, com o cílio aqui de uma agulha, olha, eu entro aqui no intervalo entre o segundo e o terceiro. Passo aqui o fio e dou uns dois nozinhos. E pronto, gente. Depois é só fazer o arremate e dar um pinguinho da cola pano da círculo. Ele vai ficar assim, ó. Nas quatro pontinhas, tá? Então, eu vou prender os meus demais. Vou arrematar e já venho aqui com vocês. Bom, gente, prontinho. Já coloquei aqui todos os meus tácio. E assim, eu vou finalizando mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele comentário bacana aí, que eu gosto de compartilhar tudo com vocês, tá? Me conta qual peça você vai fazer utilizando esses squares aqui. E se fizer, me marca nas redes sociais, para que eu possa elogiar e compartilhar seus trabalhos. Muito obrigada pelo carinho. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.